ALEXANDRE XRE300 Tá filmando? Tá filmando, meu amigo Show de bola, ele lá atrás tem um pôr de sol Saímos aqui Da Palhoça da Pamonha Show de bola, meu velho Muito bem recebidos aqui Estamos ainda com o bonde das Big Tô faltando o Clebson E aí Lalee, agora tá completo Bonde das Big com Laranja Mecânica, Alien Motos Euclebson Barros e Alexandre XR8300 Olha o cor do sol lá atrás Euclebson Barros e Alexandre XR8300 Você pode ver aí na câmera de trás Tudo sol E o bonde das Big Show de bola, meu velho E aí E aí E aí E aí Cara, é bom demais, cara É na Palhoça da Pamonha Comemos Pamonha comum Pamonha assada Pamonha com nata Meu velho Muito bom Canjica Canjica Pense no passeio bom Pense no passeio bom Pense no passeio bom Seca viva Seca viva E aqui E aqui é o Clebson Barros A ver se esmeu Olha que bacana aqui velho, Nelore EGR. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal